Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Resident Evil 1 Remake, essa aqui é a parte 5 da série. E bom gente, antes de eu seguir em frente, deixa eu contar o que que rolou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. De Ribbon. Negócio é o seguinte galera. Ó, deixa eu colocar pra salvar aqui, mas eu não vou salvar. Vocês podem ver que eu criei um outro save aqui, e tem o save da série. Quando eu gravei a parte 5, deu um problema no OBS, que ele meio que deu um zoom na parte direita da tela e meio que cortou toda a gameplay que eu tinha feito. E eu só percebi isso quando eu terminei de gravar. Quando eu tô gravando não dá pra perceber. Aí eu fui olhar a telinha lá do OBS Studio, e ela tava esticada. E eu não me lembro de ter feito aquilo, né? Nem sei se fui eu mesmo ou alguém que viu no PC, talvez meu irmão tenha feito sem querer e não percebeu. Enfim, não sei o que aconteceu. E como esse jogo ele não tem... É, como posso dizer pra vocês? Checkpoints, né? Eu tive que rejogar o jogo todo de novo até chegar aqui pra conseguir seguir na gravação da parte 5 de novo, né? Eu tinha gravado uns 40 e pouco minutos e foi tudo pro lixo porque a gravação ficou com a tela pela metade, toda bugada, né? Então eu criei esse outro save. Aí pra não perder tanto tempo assim, eu utilizei um trainer pra colocar uma super velocidade na Jill. E um hit kill pra ir direto ao ponto, né? Porque senão eu ia ter que ficar a metade do dia fazendo as coisas, né? Aí fazendo isso eu já pude fazer mais rápido as coisas. Obviamente eu já desativei agora, tá? Então, só nesse vídeo específico, eu não vou estar com as munições que eu tava na série, né? Mas isso não vai fazer tanta diferença também, tá bom? Só pra deixar claro. Porque realmente foi um acidente e eu já tinha salvado o jogo no final e já não tinha como voltar. Só pra deixar isso claro, tá bom? Então deu um problema na gravação anterior, de forma resumida falando aqui. Ficou bugado, eu tive que apagar e recomeçar o jogo e correr até aqui de novo pra seguir uma série pra vocês. É só isso que eu queria deixar claro. Mas aí eu vou repetir todo o processo aqui agora. E eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Aí a partir da próxima parte, que vai ser a parte 6, aí sim eu vou estar de volta com o save normal aqui. Tá bom, galera? Tanto é que no final desse vídeo eu não vou nem salvar pra ver se não deu algum problema de novo, né? Mas eu acho que não que eu olhei aqui, eu já tinha arrumado a tela, ela não tá mais com bug, né? Tô olhando agora enquanto eu falo aqui, sem bug nenhum, né? Sem problemas. Enfim, é isso. Se gostarem, deixa o like pra ajudar, compartilha se possível, tá bom? E conto com o apoio de vocês aí, velho. Acho que a série vai até a parte 7 no máximo, hein? Tá, a gente voltou aqui pra primeira mansão, né? No último vídeo. Vamos seguir a partir daqui agora pra... Estrancar as portas que ainda não tinham sido destrancadas, né? O Wesker pediu pra Jill. Ah, uma coisa. Como eu tinha ativado o trainer, tem que ver alguns zumbis que eu matei com hit kill de pistola, mas não explodiu a cabeça, né? Então, se aparecer algum deles, vocês só levem em conta que esse aqui é outro save, né? Então, no outro save meu, que é o normal, que eu tava gravando a série, não vai ter nenhum zumbi crystal head. Então, se aparecer algum aqui, leve em conta isso, né? Se vocês estiverem jogando e seguindo meus passos, não vai ter os zumbis, tá bom? É isso. Vamos lá. Com o trainer também dá pra colocar, pra abrir as portas mais rápido na animação, né? De tudo. Eu vi que tem como fazer isso. Mas eu já joguei até agora 100, não vai fazer diferença pra mim. Aí, tipo, coisa que eu iria levar, talvez, quase duas horas ou um pouco mais, eu fiz em uma hora e pouquinho, né? Nesse save aqui com o trainer. Pra ir mais rápido. Enfim, galera, vamos resolver o puzzle aqui. Não é nem um puzzle, né? É resolver aqui pra poder avançar. Empurrem isso daqui, ó. Aí vai começar a fechar, mas não tenha um medo, a Jill não vai morrer esmagada, tá bom? Essa estátua aqui protege ela aqui de morrer esmagada. Pronto, empurramos aqui. Muita gente se confunde um pouco nessa parte aqui na hora de voltar, né? Vou tentar fazer do jeito melhor possível. Deixa eu só empurrar o mouse pro lado aqui, que tá me atrapalhando aqui. Pera aí. Aí, pronto, deixa eu ajeitar o controle. Mouse ajeitar de novo. Aí, pronto. Aí a gente aciona aqui, ó, e já corre na mesma hora. Aí vai pra cá, corre aqui. Já empurra aqui, ó. Bem rapidinho, sem nenhum segredo, ó. Tem ali dos files, eu vou ler tudo de novo por causa de vocês, velho. Lembrando que mesmo com os recursos que eu tava no save normal, sem o trainer, não vai fazer diferença praticamente, né? Que eu vou fazer literalmente o mesmo caminho aqui. Talvez só os, como eu disse, só os Crisão Reds mesmo apareçam aqui, porque já teve alguns que eu não matei, né? Então se eles tiverem com o corpo aí e levantar, só mato com a escopeta aqui, não tem problema. Vamos descer aqui no buraco, ó. Aí tem um file aqui pra ler. Ó, último livro, volume 1. Lá menar. Ó, uma medalha estava escondida dentro do livro. Ok. Aí tem aqui um file. Agora sim é o file, né? Vocês viram que eu até confundi. Ó, é 29 de novembro de 1967. Não consigo sair. Eu tentei todas as maneiras possíveis de fugir. Apenas pra perceber que não tenho mais saída. Não tenho saída. Estive em todos os lugares. Laboratório com os grandes tubos de vidro cheios de formol e aquelas cavernas escuras, úmidas e sinistras. E agora, o que eu vou fazer? A princípio eu não queria acreditar nos meus olhos. Mas aquele sapato de salto alto familiar no corredor foi como um reflexo. Um nome veio em minha mente. Jéssica. Não quero acreditar que elas tiveram o mesmo destino que o meu. Não, não posso desistir da esperança. Tenho que ter esperança de que elas estejam vivas. 30 de novembro de 67. Não tive nada pra comer ou beber durante os últimos dias. Sinto que estou ficando louco. Por que isso está acontecendo comigo? Por que tenho de morrer assim? Fiquei muito obcecado em projetar essa horrível mansão. Eu deveria ter pensado melhor. 31 de 67 de novembro. Era um túnel subterrâneo escuro e úmido. E outro beco sem saída. Mas mesmo na escuridão, algo chamou minha atenção. Cuidadosamente eu acendi meu último fósforo. E eu tinha que ver o que era. Uma lápide, mas fortemente gravado na pedra, estava meu nome. George Trevor. Naquele instante, tudo ficou claro pra mim. Aqueles desgraçados sabiam desde o início que eu morreria aqui e que eu cairia na armadilha deles. Mas é tarde demais agora. Eu estou perdendo a consciência. Tudo está ficando tão distante. Jéssica, linda, me perdoem. Por causa do meu ego, acabei envolvendo vocês duas nessa maldita conspiração. Me perdoem. Que Deus justifique minha morte em troca da segurança de vocês. George Trevor. Vocês viram a família Trevor aí, né? Não teve um bom caminho nenhum deles, né? Nem o George que estava envolvido e nem sua esposa e filha, né? Aí há um nome esculpido na pequena lápide. George Trevor. E há um interruptor. Adicionar? Sim. Olá. Aranha aqui, ó. Morre, filha. Aê. Três tiros eu, hein? Pegar um mapa aqui. Vou pegar. Aê, peguei de primeira. Praticamente de primeira, né? Na outra gravação eu tinha levado umas quatro tentativas pra pegar. E aí, minha amiga? Então. Lá. Matem as aranhas, tá? Pra não envenenar vocês. Bom, aqui vão ter dois zumbis, né? Vou pegar um negócio aqui. Podem atirar nos dois de forma comum ou tentar explodir a cabeça. Meio que tanto faz. Não consigo explodir a do outro, não é? É, esse eu não consegui, mas não tem problema, não. Escorram até aqui, ó. E acionem aqui, ó. Aparece a fonte de alimentação para o elevador. Inclusive o principal queimou. Trocar? Sim. A ponte de alimentação parece estar funcionando novamente. Carregar aqui. Vamos lá. Essa porta aqui vai levar a gente pra aquela salinha onde o zumbi aparece da escada lá. Dá um susto nadinho. Aí, ó. Como eu disse antes, a gente ia voltar pra cá depois. Agora é só dar um olé no zumbi e ir pro elevador ali. Pô, vocês não sabem o quanto eu fiquei puto com esse negócio aí da gravação bugar na tela, viu, gente? Sério. Fiquei muito, muito nervoso mesmo. Esse já não é um jogo assim que dá pra fazer as coisas rápido e eu ainda tive esse problema, né? Então, pra não perder tempo, prezando a velocidade da série, né? Pra vocês. Fiquei apelar pra um trainer aqui. Aí eu ativei invencibilidade, hit kill, velocidade, só pra ir direto pra cá de novo, né? Fica até engraçado ver a Jill correndo em 200% de velocidade, né? Ó, tem um zumbi aqui. Vai explodir a cabeça. Vocês peguem uma erva aí só, né? Se vocês tiverem com espaço, não peguem tudo. Pra lidar com o zumbi aqui também. Pronto. Aqui. Aí vocês peguem aqui munição de Magnum, tá? E do próprio lança-granadas. E se vocês não tiverem com algum espaço porque pegou a erva, aí vocês não veem a erva aí. Mas dá pra ter espaço sim, por causa que... É só pegar aqui e combinar, ó. A bateria eu já sei onde é que tem que porra. Aquele medalhão ali, medalha de ouro. Eu já sei também onde é que tem que porra, mas não é agora. Vai demorar um pouco ainda pra nós utilizar. Bom, nessa parte aqui, a gente já não volta mais. Vamos lá. Tem dois lugares ainda pra ir. A gente tem que enfrentar a cobra ainda, né? Vai ter mais um embate contra ela. Bom, deixa eu pensar aqui. Onde que eu posso ir primeiro, né? Pra cá ou era pra lá mesmo? Tá bom, na verdade pode ser pra cá também. Não tem problema. Vamos lá. Se a Crisão Red eu mato aqui. Eu acho que tem, eu tô vendo aqui, ó. Tá vermelho, ó. Eu matei Capistola, eu lembro. Aí, viu? Sai daqui. Vamos pra cá primeiro, pra não perder tempo. Trechei um espaço no inventário, tá? Se vocês não tiver espaço, vão pro baú guardar as coisas. E é bem aqui, ó. É... Pode parecer muito difícil, né? Decorar a mansão, galera. Mas é só lembrar de portas que vocês não conseguiram abrir, né? Então acaba ficando fácil até. Essa aí é a cobra. Recomendo pegar o lança-granatas com ácido, tá? Pra derrotar ela. Olha ela aí. Desce, tio. Acho que é quatro ou cinco tiros pra matar ela. Aí, pronto. Viram? Não é difícil. Tiro de ácido, derrota ela rapidinho. Eu poderia usar a escopeta, mas ia gastar mais bala. E tem que derrotar, não tem o que fazer. A gente precisa disso aqui, ó. Isso. É, isso aqui a gente vai guardar no baú. Bora. Lá. E jogando, galera. Vocês devem... Pra quem nunca viu o jogo, né? Ou até mesmo pra quem já jogou também. Quando eu falo que o Resident Evil 7 se inspirou nesse jogo aqui. Tem hater que não aceita, né? Os haters não aceitam que o 7 se inspirou no 1. Pô, o jogo se passa numa mansão. É... Tem criaturas bizarras, né? E vocês podem ver que desde o primeiro jogo não é um jogo só de zumbi, né? Já tá bem claro isso, véi. A gente já viu hunter, aranha, cobra. Então eu acho muito bizarro quando o pessoal fala que era pra ser só os zumbis, cara. E ainda por cima tem o... Como eu disse, tem a mansão. Tem todo esse vai e vem. Opa, munição. Só não vê quem não quer que o 7 é um... Uma carta de presente pros fãs baseado no primeiro jogo, véi. É só hater mesmo pra não aceitar esse fato, véi. Tá, aqui não tem mais Crisão Red. Então é aqui agora, galera. Aqui é um atalho. É muito legal como o jogo se conecta tanto a parte dele inicial com a metade e o fim do jogo, né? Basicamente isso. O 7 é bem parecido a situação, né? Muito lugar que a gente passa lá no início, a gente volta depois. Deixa eu ver se tem Crisão Red aqui. Acho que não, deixa eu ver. Não, não. Eu lembro que eu matei um zumbi na escada, mas eu não sei se eles desaparecem aqui, né? Nesse save aqui, no caso, né? Eu fiz uma speedrun com trainer, dá pra dizer, né? Ah, galera, só uma coisa. Se vocês tiverem... Não quiserem arriscar, eu recomendo vocês virem aqui e salvar o jogo, tá? Porque ali na frente vai ter dois hunters. Eu vou tentar matar os dois, um de cada vez, pra tomar cuidado pra não morrer, tá? Vamos lá. Cadê eles? Ué, cadê eles, véi? Hum, era pra pular aqui, eu juro pra vocês. Eu acho que eles não tão pulando porque eu não fiz alguma ação específica ainda. E eu até imagino o que que seja, até. Mas eles pulam ali, né? Então fiquem ligados aí quando eu for passar aqui de novo. Eu vou ter que passar aqui de novo, de qualquer forma? Eu preciso? Ah, já sei o que que é, já. Já sei o motivo. Vocês vão descobrir, já. Ó, vocês podem ver, ó. Eu peguei um monte de munição, nem gastei por causa do negócio da munição infinita, né? Cadê aqui? Munição de magno... Aqui, isso aqui fica aqui. Tá, manivela é depois. Vou colocar aqui juntos as duas, né? Tá, vamos lá. Hum, doze. Saí daqui. É, não ativou porque eu tenho que pegar um negócio aqui, ó. Estranquem aqui. Vamos lá. E vai ter um file muito interessante também, né? Olha lá. Carta para o chefe de segurança. Confidencial. Para o chefe de segurança. 22 de julho de 98. 2 e 3 da madrugada. O dia X está se aproximando. Execute os seguintes procedimentos dentro de uma semana. Ações imediatas são exigidas. Atrai os stars para a propriedade e obtém informações de combate das B.O.W.s contra os stars. Colete dois embriões... Peraí, gente. Um instante. Perdão, mutei rapidinho aqui que deu vontade de tossir. Colete dois embriões de cada espécime mutante como amostras, exceto o turret. Livre-se do turret. Garanta a completa eliminação do laboratório Arklay, Incluindo toda a equipe e os animais de teste. Disparce suas mortes, como tendo sido acidentais. E quando os procedimentos acima forem executados, Informe ao quartel-general para novas instruções. Se por alguma razão não puder executar o procedimento no prazo, Informe imediatamente. Caso de situações de emergência, Informe diretamente ao número 5691. Boa sorte, quartel-general da Umbrella. Então não diz o nome do traidor, né? Mas a gente já sabe quem que é. O famoso Krauser. Ai, ai, viu? Vou pegar aqui. Bom, galera, o esquema aqui é o seguinte, ó. Podem empurrar essas coisas aqui. Não se importa que o pássaro olhando feio pra nós aí. Vou ajeitar aqui. Aê. Nem precisa ajeitar, mas vou ajeitar só pra deixar certinho mesmo. Pronto. Desliguem a luz aqui. Façam ele olhar pra nós, ó. Quando ele tá olhando lá, fica piscando, não dá pra gente tirar. Então o esquema aqui é o seguinte, é enganar o pássaro. Passar por baixo dele. E ir correndo pegar isso aqui, ó. Quando ele olhar pra cá, é fazer a mesma coisa e pegar o outro. Olhou pra lá, passa correndo por ele e sobe. Apertei rapidinho, né? Pronto. Podemos sair daqui agora. É bem simples, né? Muita gente perde um tempo nessa parte também, mas vocês viram, não é difícil. Tá, agora sim. Agora eu vou ter que ir lá pra baixo. Vamos lá. Acho que agora vai sair os Hunter da janela. Eu confundi um pouco, acho que é a ordem dos events. Se não for isso, deve ser outra coisa. Mas eu sei que eles pulam... Ai, ai, ai. Falei? O que eu falei, mano? Nossa, ainda bem que ele errou. Bom, eu errei um tiro aqui, mas... Sem problemas. Falei que era... O motivo era esse, né? Que eu tinha que pegar esses negócios aqui, né? Vamos... Levar lá esses dois... Essas duas pedras, né? Diamantes, que vocês quiserem chamar. A gente vai usar só a amarela, só. Aqui. Aí, coloca aqui. Se vocês colocarem a vermelha, vai ativar uma armadilha e vai sair umas cobras do teto, tá? Então, não coloquem a vermelha. É só a amarela. E a gente pega aqui o disco MO, né? O famoso MO Disc. Pra fazer o final verdadeiro, precisa disso aqui, viu, galera? Aí, claro, se vocês estiverem fazendo speedrun e não for fazer o final verdadeiro, né? Nem peguem. Só ignorar isso aqui. Agora a gente vai subir de novo. Eu vou guardar o MO Disc ali. Ai, ai. Ainda pensando em tudo que aconteceu durante a gravação da parte 5. Que é essa daqui, né? Que deu errado. Tô com 40 e poucos minutos jogado no lixo, velho. Que decepção. Que tristeza que eu fiquei, viu? Aqui fica pra cá. Tá. Se não me engano, só tem um lugar agora pra usar essa chave aqui. Eu vou levar já a bateria e o outro aqui. Eu já deixo tudo de uma vez. Eu já faço tudo de uma vez, já. Vocês vão entender, pessoal. Vamos lá. Pra cá. Bora. Aqui no Playstation 1 teria um Hunter. Mas aqui no Remake eles tiram o zumbi e não tem nada, né? Eu não sei se no nível Hard deve ter algum bicho aqui. A gente desce aqui agora. E tudo começou. Usou a chave. Precisa descartar. Sim. Bora. Há algo escrito à mão. Não está datado. Nada mudou. Nunca pensei que esta sala que eu criei como experimento serviria pra isso. Eu posso me esconder aqui por um tempo porque ninguém sabe o segredo por trás dessa pintura. Nem mesmo o Sr. Spencer. Pintura de uma mansão. No fundo da galeria de arte. Pintura de uma mansão. Aqui tem um Ink Ribbon, tá? Pra quem quiser. Aí tem um negócio que ela examina aqui, ó. Algum tipo de órgão interno. Você não pode dizer se ele veio de um ser humano ou de um animal. Vai ter um zumbi aqui. Mas aí é só dar um tiro nele. Opa! Tenho vacilo. Foi mal, guys. Era só dar um tiro direto, mas eu quis me aproximar pra tentar dar headshot nele. Mas não tem problema, não. Lembrando que pra usar o item de defesa é o L1, tá? Ou o LB, se vocês estiverem jogando com o controle do Xbox. Tem como usar o... A arma tordoante aqui, o taserzinho. Vou até equipar aqui, até. Peguei. Pronto. Agora o esquema aqui é o seguinte, ó. Combinar. Aí vai ter que formar... Um... Um símbolo aqui, né? Um negócio aqui. Vamos ver se eu lembro como é que faz isso aqui, né? Fiz lá na outra gravação que foi pro limbo lá, mas... Tem que relembrar aqui como é que passa agora. Ah, legal, legal. Pera aí. Coloquei aqui. Galera, o interessante desse puzzle aqui é o seguinte. Tem algumas maneiras de montar ele de forma diferente, mas o que importa no fim de tudo aqui é vocês encaixarem as coisas. Se vocês encaixarem as coisas, vai dar certo. É que tem várias maneiras de se encaixar tudo aqui. Deixa eu tirar essa daqui. Vou colocar a outra aqui. Aí eu encaixei ali. Aí eu vou ajeitar essa aqui, ó. Fica pra cá. Aí eu posso colocar essa aqui. Me viram? Vou encaixar bonitinho pra dar um espacinho aqui, ó. Pronto. E coloco essa aqui, ó. Caixa. E por último, aqui. Prontinho. Prouxe. Aí vocês examinam, ó. Ficou em forma de uma chave. Emblema de chave. A chave tem um desenho de emblema da família Spencer. Aqueles que possuem uma história tão velha quanto a de Reckon. Saí daqui. E, bom, essa parte já tá terminando, né? Tô conseguindo fazer até um pouquinho mais rápido do que eu tinha feito antes, né? Eu lembro que eu perdi um pouco de tempo nesse puzzle aí, que eu não lembrava 100% como eu fazia. Aí eu perdi o quê? Uns 4 minutos. Mas eu fiz. Foi parecido o esquema que eu fiz aí. Só que eu fiz de outra maneira, né? Juntar essas peças aí. E eu lembro que eu peguei um atalho errado também, então isso comeu o tempo. Acho que é por... Ah, como aqui eu não errei os atalhos, foi mais de boa, né? Tá, vamos lá. Eu tô com a bateria, com a alavanca, com a chave. Agora a gente vai aqui, ó. Na real, não. Na real é pra cá. Ah, perdão. É aqui. Eu me lembro bem a porta ali da frente, um zumbi vai quebrar ela, né? Deixa eu ver. Ah. Ok. Só se ele já quebrou antes. Ah, se eu não me engano, teve um momento que ele quebrou na série e eu esqueci, velho. Mas enfim. Tem um momento que ele quebra ali a porta, né? Isso aí eu tenho certeza absoluta. É que eu não lembro se já passou aqui, né? Que eu fiquei tão puto com o negócio que ocorreu na gravação anterior que tá esqueci, velho. Mas enfim. Bora. A maçaneta da porta foi consertada, né? O Barry consertou ela. Como eu tinha dito anteriormente. Aí, ó. Você usou a chave emblema, descartar, sim. Bora. Tem uma bateria aqui, ó. Ah, peraí. Tá muito escuro. Liga aqui. Isso. Tem isso aqui, ó. A gente pega. Vamos precisar depois. Bateria. Tem um negócio aqui. Isso. Munição de 12, ó. Lembrando novamente. No save normal de vocês, vocês não vão estar com tudo isso daqui. Vocês vão ter um pouco menos. Mas não tem problema. A ideia é a mesma. É só repetir o que eu tô fazendo aqui. Bom, o importante era isso daqui. Agora a gente vai ir pro subterrâneo. E quando eu chegar lá, eu encerro a gravação, né? Aí eu fico pra... Pra parte 6. A parte 6 e a 7 provavelmente vão ser as últimas, tá? Isso aqui a gente só pega mais tarde no jogo, viu? Dá pra retirar, ó. Então peguem que a gente vai precisar por agora. Mas mais tarde no jogo tem que vir pegar. É bem perto do fim do jogo. Lá. O esquema é o seguinte. A gente vai descer lá como se estivesse indo pra segunda mansão. Só que aí eu vou pôr a bateria no elevador. Pra mim subir e dar a volta aqui de novo e rodar a alavanca pra subir a água, né? Aí a água vai ficar presa pra cá. Aí a água ficando presa aqui. Aí vai liberar o caminho lá pra... Os túneis, né? O subterrâneo. Opa! Ai! Essas cobras. Chegamos aqui. Vou colocar aqui, ó. Opa! Apertei errado, perdão. É isso aqui. Só subir. Bora. Bem tranquilinho. Atmosfera boa aqui da parte de fora. Survival Horror raiz, galera. Raiz. Só usar aqui, ó. Pronto, o som da cachoeira parou. Pronto, a água subiu. Então a gente volta pro elevador agora e pronto. É, eu fiz um pouquinho mais rápido do que eu tinha feito antes, né? O vídeo vai ficar até um pouquinho mais curto até. Não tem problema, não. Vamos. Se essa erva ainda estiver aí com vocês, vocês pegam também, tá? Aí, bom, é bem aqui. Olha o detalhezinho da vela ali com o vento empurrando fogo, né? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal pra jogo de 2002 fazer esse detalhezinho aí. É muito bom. Mikami e a equipe estavam inspirados mesmo, viu? Nesse jogo aqui. Vou pegar a erva azul aqui. Combina com a verde. Vou guardar isso aqui ali pra cima também. Essa manivela aqui é quadrada, a gente não vai mais usar. E, bom, aqui tem como salvar o jogo. E é isso, galera. Cheguei na parte final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Como eu disse, foi um pouco mais rápido do que eu tinha feito antes, que tinha sido uns 40 e pouco minutos, mas deu na mesma no fim das contas, né? É que aqui eu fui um pouco mais ágil, né? Enfim, peço desculpa pelo imprevisto. Próxima parte já vou estar utilizando o outro save, tá bom? E a gente vai seguindo normalmente no jogo, beleza? Lá vai estar com o meu tempo real, né? Essa parte aqui desse save não está com o tempo real que eu estava fazendo na série, mas a outra vai estar, tá bom? Enfim, deixa o like se gostaram, comenta aí o que acharam e eu vejo vocês na próxima parte. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.